...enganar isso, pedir a máquina emprestada, a máquina começou a trabalhar, ninguém sabia o fraco que era e depois foi retirada e desde que era para causar esse problema, para agotapé, para o viado passar de moeda. E a gente recebeu muitas reclamações, que a gente conseguiu também receberam e eu acho que nada melhor do que a gente reunir as pessoas responsáveis, Compesa, Prefeitura, Ministério Público, Campos, Vereador e a população principalmente daquela região, as pessoas que necessitam de água, 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 de água e de água. Então, o lado melhor do que a gente reunir essas pessoas para que possam discutir e ver que solução a gente consegue. Dizer para os senhores que, como funcionário da Compesa, sempre tem que dizer que lá tem tratamento, tem esterbilho, eu não vejo. Eu sei que existe uma melhora natural da água e hoje mesmo a gente vai estar coletando Juntamente com o colega vereador Chiquinho E também dizer que outros amigos da região Fez uma parceria com a gente E nós queríamos pagar o lugar para a sódio Mas apareciam mais dois companheiros Que vai ter que pedir um presente com a gente Para a gente mostrar qual tipo de água Que a confesa quer jogar O viado na água da pele Dizendo o que está tratado Para provar o que é respeito Que ela tem para a nossa população Ela não respeita a prefeitura Pior é a população Então eu acho muito importante Que tenha essa audiência Para que possa ter essa discussão E a gente vê se tiver alguma solução Obrigado Uma palavra para a vereadora Não vai ter a mais Nada Porque esse descalço Ela não desçoe normalmente Todo mundo é Só vai se arrumar o dinheiro Ter uma pentadina no meio da rua E a água carrega de cabeça baixa Ela vai Você que vai ser utilizando o laboratório Ela vai estar boinha Mas o que vai dizer que o todo mundo Ela vai estar doando Então eu não confio E trabalha com as pedras Nunca confiei Nem vou confiar Nunca Porque a água é a empresa Mais safada que o tempo Ela não merece confiança de nada Ela não É para não dar Falta dada Tudo que ela conduz Ela tem falta de respeito De todo mundo Então eu não vou confiar Pode você fazer um exame No laboratório E dá bom Mas não é todo o tempo Ela vai estar tratada não Ela vai só fazer um toquei Para enganar e depois Só para terminar a enumerar E acho que é todo o tempo Da décima feira Dessa todo o tempo Amém E queria lembrar aqui Fiquei feliz A professora Que está representando A Tela do Sábio Sindicato dos Trabalhadores Isso é muito bom Eu sei que aqui não tem a cultura As pessoas que assistem a reunião Deixaram Pode ter uma foto Gostaram Pode aparecer Mas Representando os trabalhadores O sindicato tem Vindo E vai uma oportunidade Fazer e passar Para alguém O que está acontecendo aqui Essa questão Essa obra Essa obra Tô silenciosa Aqui Quando o negócio É suspeito Tentam fazer De forma silenciosa Se fosse um negócio Que não fosse suspeito E eles tinham Botar uma placa Que foi feita a propaganda Que é divulgada Para todos os lados Após uma super bomba Mas O erro está com pleno Aquela hora Aquela hora De estabilização Lá Ela só me já transportou Há muito tempo Porque realmente A estação A avatória Principal Que joga lá Para cima Joga um pouquinho Para lá E afetar Realmente Despejo Do que acho Isso aí Já é motivo Eu acredito O que eu chamo a atenção O município Pode entrar Com uma ação Contra isso E em Petrolina Aconteceu isso O prefeito Futuro Acontece Em quase um milhão De reais Porque estavam jogando O esgoto Puro no rio Do jeito Do jeito Que estava aí Estou conversando Com o funcionário Eu disse Olha Ela está funcionando Mas metade Joga Estava lá Força Ela mandando Ali para trás Fica uma represa E quando vem a chuva Ela vai jogar Dentro de aço Então isso É uma preocupação Eu acredito Que a audiência pública Vai ser bem movimentada Porque a população Até quem não tem Proprietário Está se doendo Realmente É uma coisa Quando se fala De esgoto Jogar uma gacimba Por mais Por mais Que você venha Convencer Que aquela água Seria tratada Ninguém vai entender Porque Primeiro Eu acho que tem que Vim aqui Com a audiência Com a análise Provar que aquela água É potável Porque quando você Jogava uma gacimba Ela tem que ser potável Você pode usar Tem que puder Usar ela Para qualquer benefício Para consumo humano Para qualquer coisa Por que não pensar Ela Já que diz Que a prefeitura Tem que dar o correceptor Como disse O doutor Jogar Não pensava Construir mais novo Reservatório De ponto de Não Mas aqui Dificilmente Ela vai chegar lá Nem porque Coloca uma auditora Uma encanação De 250 milímetros E a segunda Diz Que há Dificilmente A gente vai chegar lá E por isso Eu arrago Se essa estação Funcionasse Com que funcionasse Toda Toda Esgoto Estava para cima Ela já estava Transbordando Há muito tempo Mas se fizesse Outro Reservatório Que isso vai ser Discutivo Na audiência Com certeza À medida que ela For se passando Ela ia ser Evaporando Dificilmente Precisarmos Fazer uma Língua Procurando É verdade Isso Isso é verdade É verdade É verdade Quando viu a matéria O governador Jornal Ficou todo mundo Passando preocupado Não é à toa A gente vê Faz tanto tempo Naquela época Uma estação Estação elevatória Não é à toa Não é à toa Para hoje Estava só Sitaquela Quantas brigas Já foram Trabalhar Uma conversa Por conta Daquilo Ali E Nunca foi Resolvido Porque aquilo Não é para Existir No local E agora Para completar Ainda vem Uma obra Dessa A gente vê O descaso E a falta De respeito Que acontece Com a gente Aqui também Que é Vocês veem Quando a gente Vem fazer Qualquer trabalho Aqui Como é Que deixa as ruas Vocês viram Como está Aquela rua Como está Ali A BNAP 630 Ali Na proximidade Do Vitória Até chegando Aqui Em berginho Estão Funcionando As técnicas De curso E deixo lá À toa É como se tivesse Um povo Sem dono Ele chega E fala o que quer Quando a gente Está se passando O povo Deixando o mesmo jeito Esse tempo Tem algum tempo Que a gente Não viu Não viu Aqui não Mas quantas vezes Vem esses gols Estourados Em frente A santa choneta Essa padaria Um absurdo Ele ficar esperando 8 dias 15 dias Para eles mandarem Uma equipe Vim Como eu cobrei Da outra vez Nessa audiência Que teve Na Até no 16 Da nessa época O pessoal Cobrando A situação Que Demorava Para resolver Isso aí Tanto de dinheiro Que a gente Deposita lá Para eles Tanto de dinheiro Que vai para eles A gente não pode Ter uma equipe De prontidão Tem que esperar Ligar E esperar Eles virem A boa vontade Porque poderiam Ter uma providão Aqui Para o nosso dinheiro Para não quebrar Resolver Mas não A gente tem que ficar Aí As hambúrgueres Restaurando O esgoto Passando na caçada Vou estar Defiçado Na conféria Isso é uma Aquiclida A gente já passou Da hora A gente não só Cobrar isso Mas outras Coisas Também Querem fazer Vim Fusar Asteca Para ajeitar Para dizer Que está Ajeitando Para dizer Que está Mexendo Aí Como pode Deixar A situação Só terra Fissada Não tem Um pino Respeito Para o nosso município E se for Botar Se a gente For ver Pedem lá O valor Que eles Combinam a gente Todo mês Que eles Pegam a gente Todo mês Então a gente Que essa taxa De 80% É cruel demais É muito Para dar Com a população De normais A gente Fica revoltado Com a Mota De respeito Eu Desde Eu Tenho Gente Você Liga As áreas Só Compesa 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 E Ninguém Entra Entra Sai Quem resolve Essas situações Compesa É triste É triste Porque É como toda Pazinha disse Eu me conformo Plenamente Com as suas palavras Essa empresa Eu acho Que tem pior Não tem pior Que essa empresa A falta de respeito É muito grande E a empresa Que mais fatura Que ele Não existe A Compesa E a situação Que a gente Tem É só O Estado O retorno Que a gente Tem Só O Estado Falta de respeito Para o nosso No coração Pode mencionar E é uma instituição Que fala Que fala e trabalha Muito a água E aqui na nossa cidade É uma tristeza Essa questão da água E o mais bonito É saber Que a gente fala Que a água suja E a água É a mais suja Que tem É a que a gente vive Porque no dia Que teve aquela zoada Na Compesa Nós fomos Na Compesa Para resolver Aquela questão E mandar água Para cá Que eles queriam Mandar para a Fran E deixar morrendo Sem água Eu perguntei Eu já tinha Perguntado de funcionário Mas eu queria Oveira do chefe Meio Eu disse Essa caixa aqui Tem quanto tempo Que essa caixa Da Compesa Foi lavada Ele gaguejou Gaguejou Eu disse Não Rapazes Porque a tampa Lá em cima Aí eu fiquei Mais triste ainda Por isso É que a tampa Lá em cima Está quebrada E aí Não tem como A gente Ter acesso Nessa caixa Para lavar Agora imagine Uma caixa Com a tampa Quebrada Imagine O que é Que a gente não bebe Aí às vezes Em casa A gente fica Com nós Com as coisas Tão pequenas Sem saber O tamanho Da imundície Que nós não bebe Todos o dia Aí você vê O tamanho Descaço Da água peça Aí é bom Com essa audiência Que a gente vai questionar Para saber Porque eles vão dizer Que é recurso E o que é que eu queria entender O que é que eles fazem Com o dinheiro De dormir Para onde vai Porque não tem Não tem nada Com o dinheiro Porque não tem Como ficar Deve Porque não é E corta E o dinheiro Está sendo colocado Aonde Então assim Eu acho Que a questão Corria Quando você Entra E se Entra Mandado E sai Mandado É porque Infelizmente O ser humano Tem um problema Ninguém Quer tomar A frente É que é o problema Deixa eu dizer Uma palavra Sabe Não tem um dinheiro Comprando Contador Voltando Na estrada Para cortar Diminuir As agotadoras E cobrar Taxa Não é do povo Está A estrada Está Finando Todinha De volta Nada Cada dia Maio Vai piorar Para nós Agora Vem voltar Com 11 Nove 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 Ninguém Pode Portar Mas o povo Compostando Bora E eles Vem Para Portar Encher A rede De 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 Para Enfrega Só Isso Mais Conta Para Para Então Mas é o que Por que Tem um problema Porque Na verdade A gestão Não é Só Essa gestão Mas Todas As gestões Que passaram Até Hoje Ninguém Tem Coragem De Se Posicionar Contra Confessa Ninguém Ninguém Tem coragem Porque Existe Um Contra Essa Concessão Tem Os Critérios E Ela Só Desculpa Na hora De A Coragem Chegar Para Confessa E Dizer Dá Um Prazo Ou Resolve Ou A Gente Vai Cortar A Concessão Mas Não O Problema Que Ninguém Quer Comprar Essa Briga Aí Esse Problema Da Estrada Já Está Perturando A Estrada É Pior Ainda Porque Está Mexendo Com As Pessoas Que Precisa De Água Aí Fica Mais Difícil Que Você Está Botando Água Lá Na Casa Do Lomanto Eu Vou Lá Dizer Que Não É Para Botar E Eu Estou Doida Eu Tenho Juízo Mas Brigar Contra Convias É Mais Fácil Mas É Isso Que Está Faltando É Uma gestão Que Tenha Coragem Tenha Concluir Acabei de Concluir Que Não Precisa Talvez Com todo Respeito No Tema Da População Corrente Sobre Um Morador Um Dos Moradores Tem Terra O Riacho Contral Lá O Que Vai Passar Essa Sujeira Mas Eu Falei Que Vai Passar Mas Não É Que Vai Passar Acabou De Falar Aqui Que Falando Como Funcionário A Água Que Chega Ao reservatório É Apenas Uma Pequena Quantidade Que É Jogada Então Todos Nós Que Conhecemos O Riacho Conhecemos A Ilha Lagosa Podemos Ter A Certeza Que Essa Água Até Do Início Que Essa Lagoa Foi Feita Ela Já Está Descendo No Riacho Então Vamos Concluir Então Se A Água Não For Lá Para A Lagoa Está Descendo O Lagoa De Baixo Já Tem Problema Que Eu Vim Porque Realmente É Isso Que Tem Aconte Dura Todas Dessas Anas Então Está Aí O Deperimento Não É Que Tem Mais Necessidade É Porque Se Sobrar Aqui Embaixo Da Co Eu Encher E Também Não Vai Problema Não Eu Acho Que Tem Coisas Que A Gente Vamos Brigar Por Uma Coisa Assim Brigando Para Não Aconte E Se A Se A A A Tanto Tem Que Talvez A Que Já Se Feito Assim Há Dez Anos Aí Então Eu Gostaria Dizer Que A Vocês Toda A Vida Assim Sempre Trabalhei Com Carro Viva Existe Aí Há Vários Anos Que Eles Recordam Que É Uma Pedra Vem Vem Porque Uma Carrada Dada Lá Lá Dada 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 Madeira Que Qualquer Assume Que Esteja Aí Na Margem De Direito Total Então É Realmente Aconte Claro E Estou Aqui Concordando Com Os Colegas Mas Aí Eu Vou Concordar Vou ajudar A Ligar Mas Na Certeza Que Não Vamos Tentar Coerir Uma Coisa Que Vai Acontecer Vamos Ligar Para Coerir O Que Já Acontece Há Mais Dez Vem Olha Só Essa Questão Da Água Até Não Tem O Pé Porque Tem Outro Lugar Mas Eu Já Vi O município Tormentos Aqui Em Um Ano Ser Abastecido Para A Só Ela Tomou Água Aqui Nossa Região Que Foi Em 2013 Então O Que Acontece A 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 Vista Mais Vem Essa Questão Da Bomba Que Todos Nós Sabemos É Outro Prigo Hoje Essa Questão Dessa Discussão É A Questão Da Canalização Para Aquela Água Para Agora Essa Bomba Essa Estação Elevatória A Glória Vereador Corrinha Já Falou Está Fora Do Lugar Não Tem A Montessão Adequada Não Tem Uma Bomba Que Presta Lá Porque As Outras Estações Joga Para Continuando Em Pesso Do Estado Passou Quase 15 De Parada E Todo Sabe Que Essa Água Desce Para Lagoa Que É Para Lagoa Que Deu Além De Acaulando Nossa Cidade Inclusive Tem Ação No Ministério Público Ali Já Foi Dutado Em Presa Prefeitura Já Levou Pressão Eu Não Sei Por Que Eu Não Com O Senhor E É Interessante Que A A Levanta Essa Discussão O Município Também Pode Entrar Vim Para Carvalho Que Aquele Castão Castão Postal Que Tem Mãe Impressão Da Nossa Cidade Que Fica Dentro A Safeira Que É Visitado Por Inúmeros Moradores De Outra Cidade E Outros Reviões E Realmente Acho Que Saque Tem Mãe Impressão Da Nossa Cidade Porque É Outra Brilha Mostra Que É Que É É É Uma Fátima É Que Que Aquela Água O que 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 Vocês Começaram Fazer Aquela Escavação A escapação lá da esgotar a lagoa. Eu acho que o senhor vereador, você já fez se dobrar a lagoa lá em cima? Eu já, eu já, mas nunca mais. Já foi na lagoa, a restabilitação. Sim, lá em cima, lá falou que tinha um capim plantado. Vai, 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 vai. Já foi na lagoa da lagoa. É, só que você vai, que são duas vagas. Dois vagas, né? Aí, quando eu fui procurado com as pessoas, com as imagens, abaixo, quando vai passar o nosso dejeto, eu, eu não disse nem aí, eu peguei a moto e fui lá. Fiquei lá com a marca trabalhando e o chefe, o chefe local estava lá, fiscalizando as casas que o Gustavo foi adivinhando mesmo, que o Gustavo foi adivinhando mesmo, que o Gustavo foi adivinhando a BR. E, parece que vamos lá, carascava, não será que vai acontecer, né? Tá atrapalhando a empresa passar com a rede, desculpa. E aí, eu, só o que achou mesmo, eu fui debater com ele, eu fui, só o que achou informal que não pudesse nem, começou a me explicar. Deu uma aula lá, uma aula geográfica e, é, de engenharia, e aí, me levou aí, e aí, eu, só perguntando ele e tal, e pegou na nota, ele subiu na minha nota, e me levou lá na lagoa, né? Foi mostrar a água. E eu fiquei surpreso, porque ele foi mostrar a diferença, o Gustavo, a primeira recebe a água próxima, e a outra água mais fria, né? E ele mostrou a importância, tem a água da cooperação, tem direito, né? Tem a devida autonomia baseada na lei, tem que jogar essa água pra um, pra, pra, os rios. Tem que sair nos riachos. Ele disse que o riachos, perdição do governo federal, então, quem está ali naquelas margem do bachimim é dono, tá ali de entrão, mas o dono é o governo, e aí, olha o seu ouvido, pega o governo, quer dar lê, não sei, ele disse que a lei disse tudo isso. O governo tá aqui na audiência, né? Aí, ele usou essa água aqui, aí, desceu na margem da lagoa, lavou as mãos, gerou, eu também lavei minhas mãos. Não, na verdade, aquela água, aquela água que é feita, depois do tratamento, com as duas semanas, aquela água que faz o tratamento, que ele disse que já está tratada, que é a água que eles vão descer de mundo abaixo, procura no mar, aquela água ali, realmente, conforme o que ele está dizendo, não para consumo humano, mas para o consumo, para utilizar planta, consumo de margem, realmente, aquilo ali é normal, se tivesse uma roça ali, entrei daquela água tratada, para usar a agulha planta, quem não queria ter aquilo ali? Realmente, conforme o que ele me mostrou, e ele usou, lavou as mãos, assim, mano ali, todos estão aqui. Realmente, não tem sentido, não é? Eu não achei tão, é, eu não achei que a coisa realmente, dava uma parecida, né? Estava aí, só foi explicando, e aí até disse, diz, olha, essa água não faz muito a chegar no viacho. Por quê? Porque o dono de cerâmica, uma pessoa que tem cerâmica, que tem um plantio de eucalipto, ia utilizando água. Até porque a confesa não pode, segundo ele, a confesa não pode fornecer essa água. A confesa tem que só usar no viacho. Então, era uma questão, para o morador, o dono da cerâmica, não queria água não, mas ele me informou que estava tudo certo, que a água ele vai usar para o eucalipto, que para ele seria um prato cheio. Era bom demais. Então, eu só queria dizer, falar para os senhores, que eu vi o levantamento, sobre alguns colégios que estavam sendo procurados, e o que foi que eu disse para algumas pessoas que me procurou. Inclusive, ele estava me escrevi um erro naquela região e disse, olha, a gente vai, eu vou procurar prefeito, eu vou fazer uma coisa para o município. Inclusive, fui no gabinete, estava secretário da agricultura, pedi à prefeita que fizesse uma consulta jurídica, que fizesse um documento, que caminhasse para o Ministério Público, porque, diante do que a companhia está, eles estão se argumentando, até um certo ponto, eles podem até tentar passar, no primeiro momento, alguma coisa para esse aparecimento legal, né? Mas, o que é que o município tem que fazer? Colocar, fazer uma decisão do Ministério Público, que o Ministério Público fiscalize, veja até onde está legal, e que faça um acompanhamento, né? Então, a gente pode dizer, como essa pessoa que me veio dentro do setor, eu não posso, nós não podemos conversar, eu cheguei lá e falei, ah, para lá não, temos essa autonomia, mas nós temos como vereador, vamos denunciar, vamos correr atrás, que é o que a gente não está fazendo, às vezes a dupla, vamos tirar muitas dúvidas. Então, eu realmente fui lá e vi, lavei minhas mãos, ele botou para cheirar nas mãos, mas não tem cheiro nenhum. Aparentemente, a água parece ser linda, mas que essa água, vamos trabalhar assim, de repente, já vai cair, mas que é o consumo humano. Futuramente, ela vai prejudicar. Então, tem que se achar a solução, tem que se achar a solução. E a compresa já foi linda. Quem aí reconhece a compresa? Não pode deixar de correr? Só, ela tem que chegar para perto, não pode estar no livro, não pode ter perda da compresa, porque ela fatura alto. Ela falava, fatura altíssimo. Para ficar nesse jogo de burra em burra, e a gente tem dificuldade que tem aqui para quando estoura o esgoto. Quantos dias? Só vem de oito, oito dias. Fica uma semana, o esgoto jogado na cela aberta, poluindo. Então, a gente realmente, isso é um problema muito grande, sério, que nós podemos se calar. E, com certeza, na notícia pública, não vai ter também muita coisa, não. Porque nós sabemos que na notícia pública, é sempre, mas é para bravar, e hoje aqui tem uma conversinha bonita. Mas nós temos que interrogar essas questões, essas questões que eles alegaram, que essa... Eu vou pedir a completar. Eu vou perguntar ao chefe, porque o que o Guion que falou, talvez ele não fale coisa, não, porque eu não fui bater do mundo com ele, como eu fiquei com aquela dele, foi bom, explicou muita coisa. Então, vai mostrar que eu quero conhecer essa lei, que diz que ali o povo mandou naquelas terras, e ali pode jogar água, é obrigado jogar lá essa água. Então, são aqueles dois que tem que ser realmente questionado, e que ele fica... Deixar-se claro, e fica filmado, e gravado, para o nosso papel ouvido. Então, são as minhas considerações, dizer que fomos todos juntos, partir para cima e pedir, ter uma solução. Tchau.